Música Ah tá, não, tranquilo Vamos conversar lá e convencer Eu sou muito amigo de um pão Sim, sim, sim Ministro Ministro, o criminalista Cacá Esultou uma nota há pouco Falando que o excludente de licitude Do pacote anticrime Seria um salvo conduto do estado Para matar pretos e pobres O senhor concorda com essa afirmação dele? Eu estou totalmente equivocado O que o senhor tem a falar Sobre essa medida? Vou falar do ministro O senhor acha O senhor concorda Com essa crítica do criminalista ou ministro? Não, ele como de costume Está equivocado Quem tem equivocado?